Nota de falecimento. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do senhor Clóvis Cassiano Dantas, popular Coca. O seu corpo está sendo velado na residência aonde morava, na rua Antônio Raimundo, número 184, bairro Santo Antônio. O cortejo para o sepultamento será hoje, às 16 horas da tarde. Vamos embora, pessoal. Pega carona aí. Vamos dar uma passada domingão, sabatão, nas ruas da cidade, pessoal. Sábado, viu? Rapaz, cheguei em bomba. Vai ter vindo de manga do antebraço, sol está quente. Vamos passar ali, na rua que é realizada a feira ali, para vocês verem o movimento por ali, beleza? Fica no vídeo aí. Vamos ver o que eu coloquei nosso traje. Vamos delir, vamos delir, vamos delir sempre. Vai papear agora. Vou comprar um delirinho para tudo. Tá carona, pessoal? Dá uma brecha passada aqui. Brecha passadinha. O vídeo não vai ficar Muito grande aí pessoal Mas Pega maneiro com nós Quem sabe da partida a gente não passa Com mais tranquilidade, com mais delicadeza Com mais detalhe Vou mostrar para vocês como está o movimento Ou amanhã a gente volta Beleza Não sei que hora vai ter o jogo do Verdão hoje Não sei se é a partir das 16 Das 18 Só sei que eu vou querer assistir Eu não posso perder o jogo do Palmeiras não Se eu perder O jogo do Palmeiras eu fico doente Assistir e jogar energias positivas Vamos embora Lembrando a você que eu já passei na feira livre O videozão de hoje Última feira do mês Última feira do mês De fevereiro O nosso beijo está indo embora Esse mês é de 28 Se eu não me engano 29 é? É 29 29 29 Só vou parar de gravar as ruas De cá cima de dentro Dia 31 de fevereiro Dia 31 de fevereiro Do ano que vem As borboletas aí adivinhando chuva Autou a embreagem Foi o carro Segurou na embreagem Vou nem confiar Aí ó Vaguinha já Também um sol desse Não tem quem fique aí não Viu? Um sol desse Não tem quem Quem fique aí na feira De jeito nenhum Só se for debaixo da rua Só os feirantes E os pessoal E já vai melhor Bora garroço Abraço O Gil Variedade Um abração Para o Gil Variedade E suas irmãs A Leninha e a Iracy Elas estão sempre Acompanhando o canal E deixando aquele like Para nós Como delay Ninguém assistir E deixar aquele like Maroto Para o Gil Variedade Não pode faltar Essa gratificação Para nós Compartilhar Se você tiver algum parente Aí fora da nossa classinha Bagunça Enfim Algum familiar Agora pegou Só sabia que o Fabiano Publicidade Publicidade é com homem Preço bacana Coelho não tem choro Algo de repente Eita Asevara Asevara Eita Asivara 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 E aí E aí E aí E aí E aí Zezão do Palitos 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 Zezão do Palitos